Ela tá me estupando Ela sabe que é boa Ela tá me estupando Mas isso não é boa Ela sabe que é boa Ela sabe que é boa Ela é duro de bom Tá batendo um bolão Ela é bola gostoso É um tremendo avião Moça, você pode tudo Diz em mim que eu aceito Mas tem dó do coração Que pulsa aqui no meu peito Ela tá me estupando Mas isso não é a dor Ela sabe que é boa Ela sabe que é boa Ela tá me estupando Mas isso não é a dor Ela sabe que é boa Ela sabe que é boa Tanto charme e beleza Numa só é covardia Um sorriso lindo assim Não se encontra todo dia E tem gente que não gosta É bom que sobra pra mim Moça, deixa de frescura Vem em mim que eu tô passinho Ela tá me estupando Mas isso não é a dor Ela sabe que é boa Ela sabe que é boa Ela tá me estupando Mas isso não é a dor Ela sabe que é boa Ela sabe que é boa Ela tá me estupando Mas isso não é a dor Ela sabe que é boa, ela sabe que é boa Ela tá me esgotando, mas isso não é boa Ela sabe que é boa, ela sabe que é boa Legenda por Sônia Ruberti